Música Glória a Deus, muito obrigado. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro, que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro, somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá, passar para cá. E ele disse, Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa de meu pai, porque tenho cinco irmãos que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse, não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, estarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Tomem assento, vamos meditar um pouquinho sobre esse texto. Amados irmãos, a realidade do inferno é tão real, mas a forma como as pessoas falam do inferno é tão real que a confusão gera, é gerada no nosso pensamento, e no pensamento da maioria das pessoas, até os que estudam a Bíblia têm confusão a respeito disso. A gente confunde algumas palavras, como essa que nós acabamos de ver, se você tem uma caneta, você pode anotar, no verso 23, que é a palavra Hades. Essa palavra Hades se refere ao mundo dos mortos, para onde vão as pessoas que morrem. Esse lugar chamado Hades, que está no capítulo 16, versículo 23, também é chamado no Antigo Testamento nas boas versões, não nas versões modificadas à vontade dos homens, não, as versões verdadeiras, como a King James, por exemplo. Essa palavra é chamada no Antigo Testamento de Sheol, diga para mim, Sheol. E no Novo Testamento, ela é chamada de Hades, mas na linguagem brasileira. No grego, é Hades, Hades. O correto é Hades. Diga para mim, Hades. Que a gente, traduzindo, chama na linguagem brasileira de Hades. Esse lugar é o lugar para onde vão as pessoas que morrem. Uma pessoa que se acidenta, ela ainda passa uma média de uns três minutos ainda no local de um acidente. Se for um acidente mortal. Uma pessoa que morre, ela ainda passa uns minutinhos ali durante o período em que ela morre. Ela pode ver alguns detalhes da sua morte. Muitas vezes, ela pensa ainda que ela está viva ainda. É tão real esse sentimento que a pessoa passa, que ela consegue viver ainda depois da sua morte no mundo dos homens, que algumas pessoas ainda veem, veem algumas pessoas correndo sobre o seu corpo. E como que eu sei disso? A Bíblia diz que quando Paulo estava pregando naquele cenáculo naquela noite, aquele jovem que estava na janela caiu. E quando ele caiu, ele ainda ficou ali o tempo de alguém descer três andares de uma escada. E o tempo, mais ou menos, fazendo um cálculo, desde o momento que Paulo para a mensagem e pergunta o que aconteceu, e alguém lhe dá a notícia, um minuto. Rapidamente, ele perguntando, vocês podem me ficar esperando aqui, que eu vou ter que descer mais outro minuto. Uns três minutos que ele desce aqueles três pisos onde ele está, ele chega lá naquele rapaz e todo mundo diz, ele morreu, ele está morto. Mas Paulo diz, não, a alma dele ainda está aqui. Então, isso é um princípio muito especial que vocês precisam compreender. Quando um acidente, quando você tem alguma pessoa que está à morte, saiba que Deus ainda dá uma chance para ela para que você fale do evangelho de Jesus Cristo. E muitos de vocês têm perguntas e dizem para si mesmo, será que o meu avô morreu? Será que ele ouviu essa palavra que eu disse no momento em que ela estava para morrer? Dá um sinal no pé, dá um sinal na mão. Aquela história que todos nós sabemos. Eu quero que vocês saibam que nós vamos ter muitas surpresas quando nós entrarmos na glória. Muita gente que nós esperávamos não estar lá, estão. E muita gente que nós esperávamos não estar também. Então, vocês têm que entender esse princípio, porque nós estamos em uma conferência missionária. E qual é o princípio de uma conferência missionária? Levar aqueles que fazem parte da conferência a entender a sua responsabilidade em arrebatar almas do fogo. E vocês que estão aqui podem pensar, vim para os Estados Unidos ganhar dinheiro. Vim para os Estados Unidos fazer dinheiro e depois vou voltar para a minha nação. Eu quero que você saiba que isso aí é um engano seu. Você aqui é um missionário. Você tem uma responsabilidade muito grande porque há uma coisa muito interessante que vocês ainda não perceberam sobre a questão do Brasil. Embora tenhamos muitas coisas ruins para falar do Brasil, mas em quase todas as nações que nós podemos citar o seu nome, tem um grupo de pessoas ali naquela nação orando e buscando a Deus e fazendo uma obra, ainda que seja na marra, estão fazendo uma obra missionária. E vocês não sabem que é por causa disso que Deus está tendo misericórdia da nossa nação brasileira. Porque existe um grupinho em cada nação da Terra fazendo alguma coisa para Deus. E não são todas as nações que têm esse privilégio. E esse é um dos nossos privilégios. Em cada país da Terra tem sempre alguma pessoa, alguma família que está cultuando a Deus. todos os domingos, todas as semanas. E hoje, eu gostaria de rapidamente mostrar para vocês que quando uma pessoa morre, hoje, por exemplo, um cristão, ele não vai mais para esse lugar. Esse lugar aqui já não é mais nosso. Não é mais nossa casa. Foi a casa dos justos até a morte de Jesus. Porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Jesus falou em Mateus capítulo 16. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prenderão mais a minha igreja. E você tem na linguagem que você já conhece. Que é, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Mas, literalmente, no grego, diz, as portas do Hades não prenderão mais a minha igreja. Então, quando nós passamos dessa vida para outra vida, nós vamos direto para o paraíso que já foi arrebatado e levado para a presença de Deus, que é um lugar do terceiro céu. Se você ler a Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, você vê que Paulo disse, um homem, que era ele, foi arrebatado ao terceiro céu. E depois, no outro versículo, ele diz assim, também conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso. Então, ele mostra que o paraíso está no terceiro céu no mesmo texto que você lê no capítulo 12. Então, a igreja, aqueles que creem em Cristo, eles não vão mais para esse lugar. Esse lugar antes era chamado de paraíso. Esse lugar antes era chamado também de seio de Abraão. Um lugar na parte direita e, do outro lado, na parte esquerda, do outro lado, ainda está, ainda funciona esse lugar de tormento. Esse lugar chamado Hades, ele mesmo, vai ser lançado no inferno. O inferno ainda não foi inaugurado. O inferno está só com o seu enxofre lançado e a Bíblia diz em Isaías que Deus vai acender o fogo do inferno com o sopro da sua boca nos dias do juízo. Então, não tem ninguém no inferno. Esse lugar vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. E eles vão ficar sozinhos lá durante mil anos. Depois, o próprio Hades será lançado dentro desse lugar. Por isso que nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, que o Hades será lançado no lago de fogo. Isto é, o Hades, esse lugar onde estão indo as almas de todos os ímpios que morrem sem Deus, sem salvação, eles vão para lá. Mas tem muito crente que também vai para lá. Pergunte para mim como? Vocês estão aí? Estão assustados porque estão com medo, não é? Mas não tenha medo, não há nenhuma coordenação para aquele que está em Cristo. Vocês estão assustados. Ok, tudo bem. Pergunte para mim como? Tem gente que vai chegar lá no momento que for chegar a hora dele ser lançado no inferno, aí ele vai chegar na porta e os anjos que vão estar lá vão dizer assim, o seu nome? Rapaz, você não é crente? Sim. Eu pensava que eu era. uma paz, não tem nenhum pecado seu aqui, não. Ah, não tem, não? Só tem um probleminha aqui no finzinho do texto aqui, é que você se preocupou muito com a vida do seu irmão e você se escandalizou com o pecado dele, só que o pecado dele já foi perdoado, ele está no céu e você vai ficar aqui por causa disso. Obrigado. Essa realidade é tão cruel para nós, irmãos, que esse homem, esse pequeno texto que nós acabamos de ler tem tantas revelações, mas esse rico nunca pensou que ele iria para esse lugar de tormento, porque a glória, porque a fama, porque o conforto que ele vivia não fazia nenhum tipo de advertência de que ele iria para o lugar de tormento. Exatamente esse conforto, exatamente essa esplendorosidade que ele vivia, essa vida esplêndida, fazia com que ele ficasse cego para a realidade futura em que ele iria viver. E Deus mandou alguém para a porta da casa dele, alguém importante, que tinha um nome que era conhecido de Deus, que estava na porta da sua casa para entrar. Para ele era um mendigo, mas para Deus era a salvação. Pegaram o que eu disse? Vou repetir de novo. Aquela pessoa que está na porta da sua casa, que tem cara de mendigo, que tem cara de gente desprezível, alguém que você rejeita, ela tem uma mensagem de salvação, basta você colocá-la para dentro da sua casa e assentar lá na sua mesa. Mas você tem rejeitado essa vida. E quem pode ser essa pessoa? Pode ser até a sua esposa, que Deus deu para você, para salvar a sua vida. Talvez essa mulher com quem você casou é só para salvar a sua vida. Mas você a despreza, mas você a abandona, você a rejeita, e ela só está esperando uma oportunidade para de fato entrar na sua vida. mas pastor, eu já casei com ela, casou, mas ela está do lado de fora da sua vida. Ela está com uma mensagem para você. E isso vice-versa. Alguém importante que está vivendo na fortuna e na glória, tem sempre alguém na sua porta querendo entrar. Me deixa entrar. Ela come das migalhas. Os cachorros são antibióticos, porque eles lambem as feridas que ela tem. A lambida de um cachorro é o antibiótico das suas feridas emocionais. Elas estão ali do lado de fora da sua vida. Basta você dizer, entra na minha vida, vem aqui, senta na minha casa, ceia comigo, porque ele tem cara de mendigo, mas ele não é mendigo, ele é a salvação. Quem está me entendendo? Meu Deus. E esse homem morreu. Esse homem morreu e foi levado para o paraíso que naquele tempo ainda existia. E quando ele chegou lá, também morre o rico. E Jesus conta uma história com tanta sabedoria que algumas pessoas dizem que é uma parábola, mas parábola não tem nome próprio. Quando é uma parábola, Jesus diz, certo, homem. Mas aqui não é uma parábola, é uma história verídica, porque Abraão é real. Abraão não foi uma história. E tem um nome, e é a única história que alguém diz que é parábola, mas que tem nome próprio. Não é uma parábola, é uma história. E nessa história real que ele está falando, ele está mostrando a importância da conferência missionária na nossa vida. A importância de nós entrarmos e sentarmos para aprendermos a nossa responsabilidade missionária, de fato. Por quê? é que eclésia quer dizer chamados para fora, e eles tinham tanto o Lázaro como o Rico foram tirados desse mundo e levados para fora desse mundo. A palavra igreja quer dizer isso, uma elite tirada para fora. E hoje eu gostaria de pensar com vocês, só, vocês vão ver que eu vou ser bem rápido nesse ponto aqui, mas eu quero deixar uma semente no seu coração. E a semente é forte e é violenta. Vocês creem? Então, aquele rico como uma igreja. Aquele rico como um cristão que já esteve sentado à porta da salvação e que a desprezou. Aquele rico que foi para o Hades. E estando lá, como qualquer pessoa que passa uma tribulação, uma angústia, e que ela é disciplinada, ela muda imediatamente. Por exemplo, um bandido. Um bandido que é pego pela polícia, a maioria deles se arrepende pela situação que vivia e já pede perdão, mas não tem mais jeito para ele. É a mesma coisa que acontece com esse rico. Ele passa por um sentimento de arrependimento muito profundo. E quando ele passa, ele vive uma circunstância, algumas circunstâncias importantíssimas. E uma delas eu quero mostrar para vocês. Veja, no versículo 23 diz assim, a primeira coisa. Diz assim, ergueu os olhos, ergueu os olhos estando em tormentos. A realidade do tormento na sua vida fez com que ele tivesse o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. É que ele abre os olhos para a responsabilidade que ele tinha no mundo físico e que só depois do mundo da morte que ele está vivendo agora é que ele abre os olhos para ver qual a importância do homem viver nessa terra e reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. E no verso 23 diz assim, ergueu os olhos. Quantos de nós estamos aqui hoje diante da vida, diante da salvação? Cantamos, tocamos, pregamos, ensinamos, ouvimos, mas nós nunca erguemos os nossos olhos para ver o que Deus tem no futuro para nós. E quando ele ergue os olhos é muito tarde. E quando ele ergue os olhos ele vê no verso 23 diz assim, e viu ao longe Abraão e para sua surpresa quem que ele viu ao lado de Abraão? Lázaro. Irmãos, quando a gente conhece uma pessoa que é célebre, que tem celebridade na sua vida, a gente quer ficar perto dela, a gente quer tomar um autógrafo dela, a gente quer fazer a média. Na verdade, ele queria agora ter a oportunidade de fazer a média com aquela pessoa que ele rejeitou tanto. Meus irmãos, tem muita gente, mas muita gente que um dia vai olhar para você e vai dizer, me dá um autógrafo, mas eles não vão poder chegar até você, porque você foi rejeitado e você está em uma condição muito superior e aquele que rejeitou vai dizer, meu Deus, como é que esse camarada é amigo de Abraão? Jamais, churi a mais. Meu Deus. Ele jamais poderia esperar que Lázaro estivesse do lado de Abraão, no seio de Abraão. a paz, como que eu desprezei você e você era tão importante. Como que eu cuspi nos propósitos, nos projetos que você tinha, eu chutei tudo isso e você era tão importante, você era o enviado de Deus na porta da minha casa e agora eu estou aqui em tormento e você está de fato no teu verdadeiro lugar, no seio do Pai. Isso é uma realidade, não adianta você fugir dela, todos nós vamos passar por ela. A morte, irmãos, é uma coisa real. Todos nós temos uma ficha. A gente só não sabe qual é o seu número, o nosso número. Talvez você esteja aí perto do próximo. O irmão disse, sai para lá. Vocês estão aí? De fato? E aí no verso 24, veja aí, o texto é incrível, ele está e clamando. Segunda coisa que essa igreja que está lá faz. Primeira, é uma igreja que tem visão, mas é muito tarde. Segunda coisa que essa igreja tem lá é que ela tem, ela sabe o poder do clamor. Irmãos, a maior dificuldade é você colocar um canto de joelho. A maior dificuldade é você pôr um canto de joelho. Tem muitos que dizem assim, não, mas eu tenho um problema no joelho. Mas se você tiver uma notícia que você está doente, você fica de joelho até com problema no joelho. Porque quando você vê que o médico disse, daqui a cinco dias você vai morrer, você fica de joelho, planta bananeira, você faz qualquer coisa. Pergunte-me por que com raiva? É porque o poder do clamor a gente só recebe quando está passando tribulação na nossa vida. culto de terça-feira só vem quem tem tribulação. Domingo vem todos os ricos. Terça-feira vem só os que têm problemas, os que querem dobrar os joelhos. E dobrar os joelhos, clamar, representa a única condição que a natureza humana pode declarar que Deus é Deus. E Jesus era filho de Deus. E ele descobriu que a única forma da natureza humana ser ouvida por Deus é de joelho. Não tem outra forma. E esse clamor está diante de ti. Agora é a hora de clamar. Mas ele disse vou clamar. Mas era muito tarde. Vai chegar a hora na sua vida se você não prestar muita atenção nisso você vai clamar muito por toda a eternidade. Sem reclamar. Sem ninguém mandar você ficar de joelhos você vai estar clamando. Deus me salva. E isso ele não quer pra você. Porque os pensamentos de Deus para ti são só pensamentos bons. Vocês creem nisso? e a terceira coisa é meu pai aí está versículo 24 meu pai tem misericórdia de mim essa igreja é a única igreja que crê crê na visão missionária crê no poder do clamor e crê no poder da misericórdia de Deus. Eles sabem que a única forma de Deus ouvir é pela misericórdia mas isso é durante a vida e não depois da morte. Depois da morte a misericórdia não pode mais fazer nada por você. E a outra coisa que eu vi aqui que é o ponto número 4 é o poder da água porque ele diz assim manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo. Ninguém nunca podia imaginar que esse camarada manda a chuva das águas no céu. Você olha pro seu irmão e você não tem ideia de qual é o propósito de Deus na vida dele lá no futuro. pra Lázaro o cara que fechava as torneiras e abriu as torneiras e agora ele diz assim manda que esse homem molhe a ponta do seu dedo na água e me refresca a uma gota de água. Uma gota de água. Hoje você tem água abundante. Nós pregamos da água da vida o Espírito de Deus está conosco a água da vida é real mas muitos rejeitam o Espírito de Deus que está aqui. temos a oportunidade de nos alegrar e de fluir no Espírito do Senhor temos a oportunidade de fluir nesse Deus tão poderoso que está aqui mas a pessoa está ali insensível como se nada tivesse acontecido quando ele chegar lá ele vai dizer uma gota só pode me salvar mas ele vai dizer sinto muito não há condição porque tem um abismo muito grande entre nós que é exatamente isso o próximo ponto diz assim e diz há um abismo não tem como alguém passar daqui pra lá e de lá pra cá o abismo a vida eterna ela é uma ponte a morte eterna é um abismo são milhares de pessoas que estão caindo milhares de pessoas que estão morrendo nós nos sentamos do lado das pessoas nós não temos mais vontade de falar uma palavra para elas e dizemos não ela é toda marcada essa aqui está toda doida essa aqui é maluca essa aqui não vai me ouvir é justamente essa que Deus está marcando pra que você entregue a ela uma palavra de salvação mas você não se mexe você tem a água da vida dentro de você e ela vai pro inferno pedir uma gota d'água pra você rapaz e você tem água suficiente pra oferecer pra aquela pessoa que está do seu lado e elas vão clamar você e a outra verso o verso posterior diz assim ele diz esse poder essa mensagem ela é ela é essencialmente missionária porque a igreja mais missionária que existe é essa que está aqui porque ele disse pai veja aí versículo 27 que eu mandes a casa de meu pai eu quero que o senhor envie um missionário e já que o senhor enviou esse homem na porta da minha casa com um missionário e eu rejeitei faz um favor de enviar esse homem que o senhor mandou ele esteve na minha porta e eu rejeitei faz um favor eu dou todos os meus bens que eu deixei na terra pra ele eu faço qualquer coisa qualquer negócio com o senhor pro senhor mandar um missionário e o missionário que eu quero que o senhor mande é esse mesmo que o senhor mandou na minha casa é Lázaro manda Lázaro eu pago qualquer conta eu pago a passagem eu sustento ele manda Lázaro porque eu tenho cinco irmãos diga pra mim quem são os cinco irmãos diga igreja quais são os cinco irmãos os cinco continentes cinco irmãos eu olho aqui e vejo que nós temos representantes pelo menos em três desses tenho cinco irmãos cinco irmãos a América a Oceânia a Austrália a Ásia cinco irmãos manda Lázaro eu te rogo eu sou eu creio em missões agora eu creio em missões antes eu não cria quando eu estava sentado nos bancos da igreja eu não cria em missões agora que eu estou aqui nessas chamas eu sei que missões são reais eu faço qualquer negócio pra que o senhor envie missionários e ele disse não dá porque eles tem eles tem Moisés e os profetas eles tem a palavra do antigo testamento a lei e eles tem os profetas que estão pregando a palavra ainda lá tem gente ainda pregando lá e essa pessoa está bem diante dos meus olhos agora ela se chama você coloque a sua mão no ombro do seu irmão que está do seu lado e diga ó profeta vai pra casa de Lázaro ó profeta vai pra casa do rico ó profeta tem cinco irmãos pra você salvar mas você diz pra si mesmo pastor eu não posso eu não consigo fazer missões porque eu estou tão ocupado nos meus negócios que eu não consigo fazer missões eu tenho um chamado de Deus missionário eu posso fazer muitas coisas eu sei cantar eu sei pregar eu sei ensinar eu tenho uma visão na minha vida eu posso fazer muitas coisas mas eu não consigo porque eu estou ocupado aí eu tenho uma resposta pra você ele deu um talento pra você ele deu cinco pra outros deu dois pra outros mas pra você que está reclamando ele deu só um por aí eu sei que ele te deu pelo menos um só que você enterrou esse talento você colocou ele debaixo da terra e quando o senhor vier ele vai cobrar de você esse talento não pense que ele vai deixar você passar em branco ele vai dizer o que você fez com o meu talento que eu te dei meu Deus o que você fez com esse meu talento aí você vai dizer eu enterrei senhor mas ele vai dizer por que você não deu aos banqueiros por que você não deu aos banqueiros porque se você tivesse dado aos banqueiros eu teria com interesse quando eu viesse agora quem são os banqueiros os banqueiros meus irmãos os banqueiros se chamam Joel se chamam Marcos se chamam Benedito os banqueiros são aqueles que podem investir o que você tem no teu lugar e que você não pode fazer para você mesmo mas você pode chamar alguém que tenha chamada missionária e dizer eu tenho chamada mas eu não posso agora mas eu posso investir em você para você ir no meu lugar e quando ele vier ele não vai encontrar o meu talento enterrado ele vai estar produzido nas mãos do pastor Joel nas mãos do pastor Marcos nas mãos do pastor Benê vocês estão entendendo o que eu estou falando isso é uma conferência missionária e ele está falando para você você tem chamado de Deus tem um propósito dentro da sua vida você está ocupado agora então pegue parte do seu dinheiro e invista na obra missionária e diga eu não posso ir mas eu posso mandar alguém no meu lugar e Deus vai aceitar este negócio porque você não vai poder rejeitar esse Lázaro que está na tua porta você não vai poder permitir que ele coma migalha se ele pode estar sentado na tua mesa porque você não sabe o que vai acontecer com ele no futuro e nem com você pensem nisso as almas que com sangue eu comprei vai te provarei que sou contigo ali também vai levar o pão aqueles que vão me prestar leva a semente e trajei a mão leva a semente e trajei tinha um mendigo na porta da minha casa que vivia querendo entrar e eu não deixava ele entrar porque eu dizia não faz sentido isso aí não faz sentido isso não tem conexão não combina comigo não tem conexão comigo isso não tem nada a ver mas como a voz que falava no coração do mendigo era a mesma voz que falava no meu coração um dia eu deixei o mendigo entrar e o mendigo quando entrou ele trouxe o mau cheiro ele trouxe a aparência ruim o mau cheiro do mendigo foi a angústia a luta foi aí que eu deixei o mendigo entrar foi no problema na dificuldade mas quando o mendigo entrou ele mostrou pra mim que apesar do mau cheiro da luta e da face feia da circunstância ele tinha um perfume e ele tinha uma mensagem e no meio daquele cheiro ruim daquela circunstância diversa no meio de uma madrugada orando e chorando e com o rosto no chão espalhado no chão o mendigo começou a cantar no meu coração e ele começou a dizer assim pra mim olha vai vai buscar azar não, não, não o mendigo começou a cantar assim olha não quebranta o teu coração ver as almas que chorando estende a mão ele diz pra mim desperta hoje antes que seja tarde antes que a porta venha se fechar aí ele diz assim vai vai buscar as almas e com sangue eu vou ver vai te por e e eu sou contigo ali também vai levar o mal aqueles que vão me testar leva a semente e tá cheia Leva a semente e caixei a mão O mendigo não fazia sentido porque eu sou brasileiro O mendigo não fazia sentido porque eu sou pentecostal O mendigo não fazia sentido porque eu sou da Assembleia de Deus E um brasileiro da Assembleia de Deus Ele não tem nada que aprender com o resto do mundo Quem sabe ganhar alma somos nós E na verdade o nosso modelo só dá certo no nosso Brasil Eu nunca podia emplacar fora do Brasil Eu pregava para os hispanos e eles ficavam olhando para mim a cara no lugar da glória a Deus E quando eu terminava de pregar eles aplaudiam Eu ficava tão frustrado Meu modelo não ia funcionar com eles Mas o mendigo falou para mim Vai buscar as armas que com sangue eu comprei Olha só o que ele me disse Vai te provarei que sou contigo ali também Ele disse lá na América vai dar certo Vai levar a semente e na Califórnia vai dar certo Lá no Texas vai dar certo Em New Jersey vai dar certo Na Louisiana vai dar certo Na Virginia vai dar certo Em Massachusetts vai dar certo Em Canérica vai dar certo Eu vou te provar que eu sou contigo lá também Eu não vou te usar só na Praça da Sé Eu não vou te usar só lá no Pelenzinho Eu vou te provar que eu vou te levar aos confins da terra Te provarei que sou contigo ali também Na Alemanha vai dar certo Na França vai dar certo Na Espanha vai dar certo Na África vai dar certo No Haiti vai dar certo Na Inglaterra vai dar certo Na Bélgica vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Eu disse não vai dar certo Vai e prega E deixa o resultado comigo E começou a dar certo E começou a dar certo na Flórida Começou a funcionar na Flórida E ele disse agora está na hora Tira os confins da terra Eu disse não vai dar certo Porque a nossa igreja não tem grandes empresários A nossa igreja é composta de House cleaners Subempregados da construção Empregados dos empregados da construção Gente assim não tem como fazer missão Vai e te provarei Que sou contigo ali também Mas não vai alcançar Senhor Quase não dá para os nossos alugueres Já quase não dá para o salário dos pastores Como é que nós vamos arrancar dinheiro De onde não tem Para fazer missão no lugar Onde o dinheiro é mais forte do que o nosso Como é que nós vamos bancar livre e esterlina Como é que nós vamos bancar euro Vai e te provarei Eu sou contigo ali também Ele disse na minha obra Não falta dinheiro Os trabalhadores é que são poucos Os sem feios é que são poucos Olha aí Os campos estão brancos Onde estão os sem feios? Onde estão os sem feios? Onde estão aqueles que vão querer colher? Olha Eu não estou perguntando quem quer um gabinete pastoral Eu não estou perguntando quem quer país de primeiro mundo E o status de pastor E a excelência do púlpito Estou perguntando Onde estão aqueles Que amam Cada alma perdida Não da boca para fora Do coração para fora I'll give my best I'll give my all Eu vou fazer o meu melhor Eu vou entregar tudo Para que essa palavra chegue aos confins da terra Pastor de Mostemir Cadê ele? Não está aqui? Ontem nos ensinou Que tem gente no Brasil Que não ouviu o evangelho ainda Nós precisamos ir muito mais além das nações Nós precisamos ir aos povos Porque dentro da nossa nação Tem povos Que não foram alcançados Que nós precisamos alcançar Nós vamos a eles em nome de Jesus Eu vou confessar uma coisa para vocês Especialmente para minha esposa Confissão pública Julguem-me E se vocês quiserem me excluir por isso Eu estou pronto a ser punido Eu tive dificuldade De sair da Turquia Eu não queria vir embora Eu falei para mim O que é que Esse é o melhor lugar de se pregar o evangelho De muita gente ao nosso redor Que nunca ouviu falar de Jesus Eu entrei no avião E disse Oh Jesus Isso é que é campo missionário Deus vai nos levar Aos países muçulmanos Aleluia Minha alma está apaixonada por eles As minhas tinhas estão aqui Não tem uma oração que eu faça para comer Que eu não diga Deus salva os muçulmanos Não é uma reza É um clamor da minha alma É prioridade da minha vida Salva Eles são gente boa Só explode a gente quando está com raiva Eu disse Eu aguento a minha sogra Eu posso salvar o muçulmano O pastor se iniciou Eles estão matando Os montes Na mesma hora Veio a figura do apóstolo Paulo Na minha mente Paulo também era um deles Paulo também era terrorista Foi o primeiro a concordar Os Paulos estão lá no ISIS Mas pastor Como é que nós vamos fazer Para alcançar o ISIS Não tem nada que jejum e oração não rompa Não tem nada que oração e jejum não rompa Eu vi notícia de pessoas dessa igreja Que logo depois De quinta-feira para cá Começaram a ficar doentes Começaram a passar problemas Quem recebeu o ataque aqui? Quem recebeu o ataque? Deixa eu ver a sua mão levantada Faz assim Deixa eu ver a sua mão levantada Nesses dias agora O diabo começou a atacar Aquela ali ficou com o olho de chorró Quase que Né? Ataque, irmão Sabe por quê? Quarenta dias de jejum Depois que Jesus jejuou Ele foi tentado Mas sabe por quê? Porque o diabo sabia Que ele ia consumar a obra O diabo sabe o que nós vamos fazer Nós somos uma igreja muito pequena, irmão Nós somos uma congregação pequena Aqui nos Estados Unidos A nossa igreja é pequena Mas o nosso Deus é grande Nós já chegamos Em alguns países da Europa E vamos a outros Em nome de Jesus Que estão nos esperando Chegamos a alguns países lá Na África Mas vamos a outros Em nome de Jesus Que eles estão nos esperando Nós vamos em nome de Jesus E nós vamos alcançar Muitos testemunhos Ia direitos E Jesus disse Mas aquele olhar É inconfundível Sabe aquela canção que diz Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem ti Ó fiel Senhor Ó fiel Senhor É verdade É verdade Que quando me soldas Nada posso ocultar Fique de pé e adore Sei Sei que é tua fidelidade Que leva a minha vida Mais além Além do que eu posso imaginar Além do que eu posso imaginar Sei que não posso negar E os teus olhos sobre mim Me enchem da tua mão Unidos Nós podemos muito mais Deus vai usar os nossos filhos Para continuar essa obra Até os confins da terra Em nome do Senhor Jesus Cristo O olhar de Jesus é indegável E quando você olhar Para aquela pessoa Ela vai assustar Ela vai ser tocada Ela vai dizer Que isso? Tem alguma coisa diferente Nessa pessoa Essa pessoa que olhou para mim Essa pessoa que falou O que é que tem De diferente dessa pessoa O que é que está acontecendo Que essa pessoa Mudou a minha vida com o olhar O olhar do mendigo Está às portas do rico Para mudar A vida do rico Antes que a porta Se feche Ele não tenha mais oportunidade Eu vou fazer um negócio Aqui hoje Que eu não sei se é Alguma coisa assim De alguém que tem muito juízo Eu quero convidar você Para dar uma oferta Agora Mas essa oferta Nós vamos fazer Em duas etapas Primeiro Você vai ofertar A sua vida A sua vida Para Deus E dizer Deus me usa Como o Senhor quiser Onde o Senhor quiser Em qualquer lugar Que o Senhor quiser Quando o Senhor quiser Do jeito que o Senhor quiser Depois nós vamos dar A nossa oferta Que é parte do nosso culto Só que eu vou fazer Um pedido a você Se você não der A primeira oferta Não dê a segunda Eu não quero o seu dinheiro E nem Deus Deus não precisa Do seu dinheiro Mas se você quiser Entregar a sua vida Para Deus Eu estou falando De uma entrega total De uma rendição absoluta Para Deus te usar Como missionário Missionária Talvez você vai ser Um missionário médico Engenheiro Piloto de avião Capitão do exército Eu não sei Mas onde você estiver Empresário Talvez um pastor Até um pastor Mas o que Deus precisa De pessoas Que se rendam E digam Usa-me Como tu quiseres Senhor Você tem Trinta segundos Para encher Essa frente aqui Em nome de Jesus Eu sei que não vai caber Fica pelo corredor Mas vamos encher aqui Como uma demonstração Para Deus De uma atitude Do coração Talvez você não possa Nem sair do seu lugar Mas está entregando A sua vida Está rendendo A sua vida Para Deus Dizendo Deus Me usa E usa Eu me rendo Quero ser usado De tal maneira Que se agrava Se ajoelha onde você está Agora Já não cabe mais Se ajoelha aí O nome de Jesus O nome de Jesus Usa-me Senhor Usa-me 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 Senhor Me conhece Que eu Quebranto O meu Coração Escolta-me Escolta-me Contou Minha Tua Palavra E enche-me Até que em mim Se ache sorte De tal Usa-me Usa-me Senhor Usa-me Como um farol Que brilha Ponte como Ponte sobre as águas Como abrigo Fico no deserto Como Peça que acerta O alveu Quero ser usado Da maneira Que se agrava Em qualquer hora E em qualquer Ponte sobre as águas Se ajoelha Minha vida Usa-me Senhor Usa-me Querido Deus e Pai Em nome de Jesus Cristo Teu Filho Nós nos rendemos Aos Teus pés Aqui está a nossa Primeira oferta Senhor A oferta da nossa vida Usa-nos Usa-nos Senhor Para alcançar o rico Aquele que acha Que tem Mas não tem Aquele que acha Senhor amado Que não precisa de Ti Deus eu estou falando Contigo Meu Deus Aquele que acha Que não precisa De Ti Meu Senhor Mas ele precisa Do Senhor Usa 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 as nossas famílias Usa os pais Usa o pai Usa a mãe Usa os nossos filhos Senhor Usa os da escola Senhor Os muçulmanos Que nós amamos E por quem oramos E intercedemos Eles estão na escola Com os nossos filhos Senhor Usa-nos Para alcançá-los Nós os amamos Senhor Em nome de Jesus Nós declaramos Alto Diante dos céus Que nós os amamos Em nome de Jesus E nós vamos Alcançá-los No Teu nome No Teu nome Jesus No Teu nome Senhor Esta é a nossa Primeira oferta A nossa própria vida Rendida Integralmente Senhor Aos Teus pés Para fazer Como o Senhor Quiser Quando o Senhor Quiser Dá-nos discernimento Apenas dá-nos Entendimento E sensibilidade A Tua voz E a voz Do Teu Espírito Para cumprirmos A Tua vontade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus E em qualquer lugar Deixa eu ouvir você Usa-me Senhor Usa-me Os diáconos Solta-me Levanta-me Transforma-me Solta-me 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 Quebrada-me Transforma-me 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 Enche-me Enche-me E usa-me Senhor Eu quero que você seja muito sincero Sincera diante de Deus agora Nós não vamos buscar oferta Você vai trazer a sua oferta aqui Você vai trazer a sua oferta aqui Como um gesto de quem? Está indo a Deus E entregando a sua oferta a Deus Eu queria pedir que alguns diáconos passassem Entregando Josias, nos ajuda Pega alguns envelopes, por favor Entrega aos irmãos Por favor Você vai trazer a sua oferta a Deus Se você precisa de um envelope Levante a sua mão, por favor Levante a sua mão Para os diáconos poderem Ver e perceber Onde você está Já pegue dois Deixa um dentro da bíblia Porque a semana que vem Quando o diácono for buscar a sua oferta Você só troca Entrega um e pega o outro Glória a sua oferta Jesus Sim, se você quer Coloque no seu velho Se você está entregando o seu dízimo Claro, coloque o seu dízimo A sua oferta Mas coloque a sua oferta missionária Aquilo que o pastor acabou de ensinar O seu investimento Na obra de Deus Irmãos, nós não costumamos A má notícia aqui Não damos Mas nós fazemos missão com muita dificuldade Aliás, nós fazemos a obra de Deus em geral Financeiramente falando Com muita dificuldade Com muitos desafios Todo ano nós somos Reptados Pela empresa de auditoria Que faz a auditoria da nossa igreja E todo ano eles ficam falando Que a gente Está vivendo Acima das forças que a gente tem Eles estão acostumados com empresas E nós vivemos pela fé Amém? Mas eu creio que vai chegar o dia Que Deus vai nos dar abundância Em nome de Jesus E nós vamos poder fazer Uma administração com abundância Em nome do Senhor Jesus Para a glória do nome de Jesus Amém? Eu quero que você baixe a sua cabeça E feche seus olhos, por favor Pai Tu és o nosso Senhor E agora Nós que entregamos a nossa vida a Ti Nós vamos entregar Senhor bendito também A nossa oferta a Ti Meu Deus Ó Senhor amado e bendito Como um gesto De investimento Da nossa vida Na Tua obra Senhor Não são só as nossas lágrimas Que são Tuas O nosso bolso Também é Teu Revela os nossos corações Com quanto devemos contribuir Em nome de Jesus Amém O Espírito de Deus falou assim Para mim Eu pensei numa oferta O Espírito de Deus falou assim Para mim Você não entregou tudo? Você acabou de entregar tudo? Eu só quero a metade Do que você tem no bolso Está aqui Jesus Em nome de Jesus Venha trazer a sua oferta Como um farol que brilha a noite Montes sobre as algas Como abrigo no deserto Como flecha que acertam ao meu Eu quero ser usado Eu quero ser usado Eu quero ser usado Está aqui Está aqui Eu quero ser usado Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui E usa-me, Senhor Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como alívio no deserto Como flecha que acerta ao meu Quero ser usado na panela Pra que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Que tonquês Aleluia 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 E na cruz Sobre a morte Sobre a morte Ele triunfou Aleluia 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 Aplauda o Senhor Faça alguma coisa Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL